Dessa vez o Cine Nacional traz dois curtas produzidos aqui dentro da Universidade Federal de Santa Maria no Laboratório de Audiovisual do Curso de Desenho Industrial. Helena Nunca Esteve Aqui conta a história de uma moça que sonha em aparecer na TV e a lenda do Demônio Verde mostra um casal de criminosos que tem seu amor posto à prova. Ficou curiosa? Curioso? Então não perde o próximo Cine às 9 da noite desta sexta, TV Campos, canal 15 da NET.